Oroboooooooos! Ele chegou! Orobooooooooos! Sai! 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 Acerta toda a pista. Orobo! Bom! Vem dar uma olhada aqui. Acho que tá vivo ainda. É? Que que é isso? AHHHHH! Pupá! É um leão! Pumba, Pumba, Pumba! Tivão! É só um leãozinho, tão bonitinho e sozinho. Podemos ficar com ele? Pumba, qual o seu problema? Ele é um leão, ele come caras como nós. Mas ele é tão pequenininho. Mas ele vai crescer. Mas pode ficar do nosso lado. Essa é a coisa mais estúpida que eu já vi, Pumba. Um leão do nosso... Ei, e se ele ficava do nosso lado? Ter um leão por perto não deve ser uma má ideia. Podemos ficar com ele? Claro, eu que desci. Tudo bem, garoto? Acho que sim. Aonde você vai? Não sei.